O vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui, mano, já que tá trazendo, tá chegando aí os nerfs, né, já chegaram os nerfs aí, eu falei, então é um momento propício aí pra eu analisar todas as minhas análises aí, análise, as análises do Tesden, pra ver o que eu acertei mais, o que eu errei mais sobre cada card, né, do que eu achei que ia rodar, do que não eu achei que ia rodar, então eu olhei meus vídeos antigos e falei, ih, esse Tesden manja demais, velho, porque eu só acertei tudo praticamente, mentira, Tô coletando aqui os meus maiores erros e acertos nesse vídeo, então deixa o seu like, deixa o seu subscriber e bora começar isso aí, começando com meus 10 maiores erros e vamos começar já daquele jeito maravilhoso, né, você é maluco, caçador de último suspiro, caçador de demônio de último suspiro, até o último momento, todo mundo que eu falava sobre falou, não vai rodar, não vai rodar, e não vai rodar, e parecia que não ia rodar, de repente, rodou, rodou, e rodou bem até, não tá ruim não, Tá rodando nice, tá legal, então foi uma surpresa e agradável, eu diria até, porque todo mundo subestimou e achou que não ia rodar, e rodou, então tá aí Próxima carta, escorpide o peçonhento, peguei uma carta bem humilde aqui, porque era o tipo de carta que, mano, passa batido na mão de algumas pessoas e passou batido pra mim, eu dei um de 5, e é uma carta de extremo valor, extremamente boa, né, sólida, muito interessante, então a nota real dela é um 3 de 5, Ela cumpre um papel muito bom pra decks de controles, bem forte em valor, enquanto você coloca alguma coisa na mesa, então ela é muito boa Então tá aí, 3 de 5 pra ela, próxima carta com datente, rodou, peante, 4 humanas, 2, 6, grit, guerra e frenesi, dá 1 de dano a todos os outros lacais O guerreiro sempre se beneficia muito esses danos em área, e eu achei que não ia ser diferente essa carta, ela ia rodar muito, só que o guerreiro tá um lixo total, mal tá rodando, tá muito mal das pernas E os poucos ex-guerreiros que tão rodando não tá usando esse combatente que eu dei um 5 de 5 pra essa carta Então ele tá rodando, ele é uma carta boa, mas não tanto quanto eu esperava, então é isso, a nota real dele tá mais pra um 3 de 5 Próxima carta, Tavish, lança troce Tavish, 3, mano, 3, 5, depois que uma fera aliada tá cara, evoca uma fera do seu deck e custa 1 a menos Eu, mano, no fundo, no fundo, eu queria ter dado uma nota baixa pra esse cara, mas eu não tive coragem, velho Essa é a verdade, eu preciso ser franco com vocês, eu falei, me falta a ousadia, velho Porque eu olhava essa carta e falava, mano, é difícil rodar isso, velho Era difícil, mas eu acabei dando 4 de 5, e no final das contas é difícil rodar ele Ele não tá rodando muito bem, a nota real atual dele tá 1 de 5, tá muito inconsistente E é isso, tá faltando gás nele aí Próxima carta, Serena Pluma Sangue Essa é uma carta que todo mundo, além de ficar confuso com ela, que era esquisita pra caramba, né Ela é uma carta que todo mundo falou, ah, ela parece uma remoção sólida Parece utilizável, mas, no real, meio que a gente tá no meta, que é isso que eu comentei algumas vezes Você quer, normalmente, remover a criatura de fato, não tirar status apenas dela Porque os efeitos das criaturas são muito perigosos Então, isso aqui não tá rodando, não tá rodando A maioria das pessoas falaram, ah, vai tapar buraco, vai ser um 3 de 5 Mas nem pra tapar buraco isso aqui tá funcionando É um 1 de 5, não tá muito bom Então, errei, Rude Vamos pra quinta posição aqui, minha A Adaga de Presa de Suíno Essa carta eu achei que não ia rodar enquanto tivesse a outra arma 1-4 rodando E a arma 1-4 ainda tá muito poderosa Mas todas essas cartas aqui eu achei que não ia rodar Eu dei 1 de 5 pra todas elas E no final das contas, tá rodando nice, tá rodando bem Então, é isso Errei, errei Rude E é isso, fim da história E me surpreende até agora que tá rodando Talvez o meta tá ajudando a rodar essas cartas lixos Que são lixos, tudo lixo essas cartas Mas talvez eu errei mesmo, né Então, é isso A carta tá rodando Próxima carta, Alinhamento Celestial O Alinhamento Celestial é outra carta que, mano, me faltou coragem Porque um dia depois ou dois No dono dos cards eu falei que essa carta não ia rodar Eu falei, não, isso não vai rodar mais Mas antes disso eu tava o tempo inteiro falando Vai rodar, vai quebrar, vai rodar Vai fazer uma coisa muito louca Deu 5 de 5, deu 5 de 5 Mas não tá rodando, tá ruim Não tá rodando não O que tá faltando pra essa carta rodar Eu acho que é uma carta de compra eficiente Tipo transbordo pra druida Antes disso, eu não acho que vai rodar tão cedo, não Tá precisando de um pouco mais de consistência Dá pra fazer uns memes muito loucos isso Mas não fica um deck sólido o suficiente Por isso, 1 de 5 Errei, Rudy Vamos pra terceira Terceiro maior erro meu Me enviar dobrado Essa carta eu forcei até umas horas Eu sabia desde sempre Que ela não era tão forte assim Mas insisti no erro Falando que era 5 de 5 E pra surpresa absurda Essa carta não era absurda What? What the fuck? Impossível É, essa carta não era boa no final dos contos Errei, ups E não tá rodando não Não tá rodando em lugar nenhum isso aí Isso aí é meu lixo Meu lixo pra caralho É isso Vamos pro segundo maior erro da expansão E esse foi um erro que a maioria das pessoas erraram em muito O Sarno corta a torta Todo mundo olhou essa carta E a maioria das pessoas disseram Essa vai ser uma das cartas mais fortes da expansão Essa é uma das cartas mais fracas da expansão atualmente É, eu acho que a carta ainda é incrível Absurdamente forte Só que Ladino Tá faltando umas cartas extras Pra rodar bem com isso Que faça sentido isso, sabe? Tá faltando tipo um Van Cleef pra rodar bem ele Não tem cartas que estão encaixando muito bem Em contrapartidas tem casacos Que roda muito bem por conta própria Então em vez de você rodar isso pra fazer uns absurdos Uns malabares absurdos Você roda casacos Que você não precisa fazer malabares Você abaixa o drop 4 E você tem um turno fantástico É isso Então ele não tá rodando Tá rodando muito mal Então a carta que a maioria das pessoas deram 5 de 5 Eu incluso Tá 1 de 5 por enquanto E vamos aí pro meu maior erro dessa expansão Disparado O que me surpreendia Porque eu achei que eu não tinha errado comido essa bola toda não Que foi os poços Eu errei absurdamente sobre os poços Mas até fui ver E a maioria das pessoas erraram sobre os poços A maioria achou que poços não iam rodar absurdamente Como eles rodaram E no final das contas eles foram um absurdo Tanto é que agora eles já estão nerfados O posto remoto E o posto de Morsha Já foram nerfados Em duas semanas de expansão Sei lá quantos dias E eu tinha falado que o posto de Morsha ia rodar Mas eu falei que o posto remoto Eu dei uma nota 1 de 5 pra ele E junto a isso o Cargal também dei uma nota 1 de 5 Falando que não ia rodar Então esses com certeza foram os meus maiores erros dessa expansão Porque os postos foram insanos E tanto é que foram dois postos nerfados Um poste parado foi nerfado Mas como isso gente Mas como um bagulho desse O bagulho tá parado Por que foi nerfado Não entendo Mas foi o meu maior erro E vamos agora Para os meus maiores acertos dessa expansão Agora começa a alegria Top 10 acertos do Tesla Começando aí com uma brincadeira light Que foram as caravanas As caravanas Eu desde sempre falei que ia ser tudo um lixo E foi tudo um lixo Honestamente Muita gente falou que ia ser um lixo mesmo as caravanas Mas me surpreende né Como era uma ideia Para a expansão As caravanas Mas todas elas foram um lixo E elas foram um lixo É isso Vamos agora para a nona posição O deck de magia de sacerdote Foi um arquétipo que eu falei que não ia rodar Porque ele é muito contra a ideia dele mesmo De você Que é feitiço na mão Mas você usa um cara que não é um feitiço Você usa o rampa com a pele Você tem outros meios mais eficientes Ser controle de sacerdote E no final tá certo Tá rodando o deck de arquétipo de magia Mas tá rodando bem mal Controle triste Sem essas brincadeiras Tá melhor Próximo acerto meu aí O deck de destruir seu próprio deck de bruxo Eu falei que isso aí não ia rodar também Porque o bruxo tem condições de vitórias boas Ele não precisava de outra E ainda mais uma condição de vitória ruim E foi exatamente isso que aconteceu O bruxo controle tem aí Condições de vitórias boas Ele não precisa de uma horrível E essa é uma condição de vitória horrível Então ela não rodou Não viu o jogo E não tem espaço nenhum no meta Próximo acerto Boticário Hermógenes Eu falei que a arma de Ladino não ia rodar E os Poison também não Mas eu também incluí que esse Boticário não ia rodar E pelo menos esse eu acertei Esse lado do Veneiro eu acertei Falei que esse cara não ia rodar de jeito nenhum Porque ele era muito lento E tá aí Não tá rodando Próxima carta A convicção de grau 1 Uma carta aí que A maioria das pessoas que eu vi falou Olha essa carta até que é boa Mas não vejo espaço onde ela roda E acabou tendo espaço O Paladino de Segredo veio muito forte A agressão veio muito forte E essa é uma carta pra finalizar jogo muito poderosa Uma mana dá 9 ou 6 de ataque Ajuda muito a finalizar jogo E tá vendo o jogo hoje em dia Eu dei 4 de 5 pra essa carta E eu acho que hoje em dia ela tá valendo 4 de 5 O Mago de Poder Heróico Foi um grande acerto meu Aqui nessa quinta posição que eu tô colocando aqui E foi um grande acerto Porque eu falei exatamente o seguinte Eu falei que Esse vai ser um deck que vai ver jogo Mas ele vai ser lá fundo de Tier 2 E atualmente quando eu tô gravando Ele é exatamente um deck de fundo de Tier 2 Talvez agora com os nerfs do Poço Ele até piore Eu não sei né Se bem que outros decks estão piorando também Então talvez ele continue na mesma Mas é meio que isso Ele tá razoável Tá cumprindo tabela sabe Mas não é absurdo Não é horrível também Tá rodando e cumprindo tabela Quarto maior acerto Fofoqueira da Encruzilhada Uma carta simples que eu quis colocar aqui Porque é o tipo de carta que passa batido Pra algumas pessoas As pessoas que eu perguntei sobre essa carta Falaram que não ia rodar esse jeito nenhum E eu falei que ia rodar Falei não Essa carta vai ver espaço sim no deck de segredo Vai ver jogo E vê o jogo Ela sozinha nos decks mais novatos aí Nos ranks mais novatos Destrói a partida O oponente não consegue jogar em cima dela E ela cresce pra 10-10 rapidinho O oponente fala Ok eu desisto Vamos pro nosso meu terceiro maior acerto Druida de provocar Druida de provocar Foi uma aposta grande aí Pra muitas pessoas aí Que tem efeitos incríveis né Olha essas cartas Efeitos sensacionais E eu virei e falei Não vai rodar a druida de provocar Porque é muito simples né Essas coisas de você Baixa uma carta E tá rodando Compre outra carta E baixa outra carta Essas mecânicas de efeitos simples assim Normalmente não tem rodado muito no meta Tanto é que me surpreendeu que Caçador de Demônio De último suspiro Tá rodando Porque é uma mecânica Bem parecida Mas é isso Esse é o deck Que não rodou Não tá fazendo jogo De jeito nenhum E surpreendeu Acho que muita gente Bora pro meu segundo Maior acerto Água refrescante Eu falei que essa carta Ia ser uma das cartas Mais insanas Dessa expansão Compra muito eficiente Que recupera mana Eu honestamente Não tinha escopo Acho que a maioria das pessoas Não tinha escopo Quão absurdo Ser essa carta Eu acho que muita gente Falou bem dessa carta Eu falei que ia ser muito boa Mas eu não imaginava Que ia ser tão boa assim Porque eu acho que Ninguém esperava Que ia ter um deck Só de magia de mago Rodando no meta Acho que isso Que pegou de surpresa Muita gente Mas é isso A carta é absurdamente forte Virou o meme Do pote da ganância Zero humanas Compra dois cards Então é isso Extremamente poderoso E vamos pro meu maior acerto Que foi A espada dos caídos Essa espada dos caídos Foi a carta que Eu olhei e falei na hora Essa carta é insana Essa é a carta Que vai fazer Paladino Segredo rodar Essa carta Tá muito Além do que deveria ser Falei tudo isso aí Eu falei mano que O Paladino Segredo Pra rodar precisava De uma carta boa Mas não tão boa assim Não precisa ser Tão exagerado Blizzard Tanto é Que a carta Tomou um nerf agora Porque a carta Tá totalmente fora Do escopo Nessa versão original Dela Que já foi nerfada Então É isso Então tá aí Meus maiores acertos Pra essa expansão Rosário Se você curtiu Não esquece de deixar O like Subscraver no canal Vamos ficar por aqui E até mais Subscraver no canal E até mais